A Última Porta Já deve ter avançado Pelo menos ter mais um encadernado Para ser lançado em breve Porque na verdade até demorou um pouquinho Bem, o roteiro é do Steve Orlando Que não é um grande Roteirista, mas ele Tem participações interessantes Tem criações interessantes A Sara Picelli faz as primeiras Artes, depois o Russell Dauterman faz A Última História E tem também essa historinha Extra que eu comentei É da Stephanie Williams no roteiro Com Chris Allen Nas ilustrações Tem Elizabeth Tamico na artefinal Matthew Wilson e Dee McNuff Nas cores, então tem uma equipe Bem variada, capitaneada Pelo Steve Orlando, principalmente Bem, falar sobre a Frenticeira Escarlate É falar sobre o caos Não só por ela ser a Frenticeira Do caos Onde ela manipula As probabilidades Às vezes de forma mutante Às vezes de forma inumana Às vezes de forma Mágica mesmo É bem... Depende do roteirista Depende do momento Que as coisas estão acontecendo Então é uma personagem Bastante complexa Aqui a gente tem até um texto Legal Do Eric Garcia Que dá uma geral Na personagem Foi criado pelo Stan Lee Pelo Jack Kirby Em 64 Mas tem um pequeno erro Aqui Que fala que ela já era Filha do Magneto Nesse primeiro momento Da Irmandade Mutante Era, mas não era Isso aí já foi um retcon Falar que ela era filha Ela e o Pietro Eram filhos do Magneto Inicialmente ela só estava Na Irmandade Mutante Depois que foi falar Que ela era filha Ficou durante muito tempo E aí ela Principalmente por todo esse rolo Editorial Ou extra Quadrinhos Que a gente tem A compra dos direitos Dos mutantes Pela Fox Que vão fazer os filmes Dos X-Men A Marvel Depois ela vai retomando E começa a fazer lá O filme do Homem de Ferro Até ela ser vendida Para a Disney Em meados dos anos 2010 E agora ela recupera Mas em todo esse Esse rolo de direitos Para não deixar Um usar O outro usar O que acontece É que ela acaba Perdendo essa filiação Ela não é mais Filha do Magneto Ela e o Mercúrio Não são mais filhos do Magneto Eles são Inumanos Teve inclusive Nesse rolo todo O Pietro Ele acaba aparecendo Eu acho que Não lembro se foi o Pietro Ou a Wanda Eu acho que só o Pietro Acaba aparecendo No filme dos X-Men A Wanda aparece nos dois Enfim E aí agora vai voltar Tudo mais ou menos Como era antes Mas se é complicado Fora dos quadrinhos Dentro dos quadrinhos Também é complicado Como eu disse Teve esse primeiro Hatchcon Que vai falar Que os dois São filhos Filhos do Magneto Tem todo um desenvolvimento Que ela se apaixona Pelo visão E acaba tendo filhos Mas como que ela tem filhos Com robôs Robôs não Ou mesmo Sintozoides Não tem esperma Ou talvez o esperma De um Sintozoide Sejam dados Enfim Dados no sentido Mais tecnológico Da palavra Ela teve filhos Depois descobriu Que os filhos Foram criação dela mesma Ela enlouqueceu Matou geral Acabou com os mutantes Volta mutantes Todo mundo odeia ela Da parte dos humanos Da parte dos Dos mutantes Agora não odeia mais Entra no Vingador Sai de Vingador Enfim Enquanto isso Os quadrinhos Eles querem acompanhar O sucesso dos filmes Então ela também Passa por mudanças Por causa desses filmes E os filmes estão Não que os filmes Sejam ruins Eu gosto Por bem ou por mal Eu acho que ele tem Um próprio universo Mas cada vez mais Esse universo Estematográfico da Marvel Ele influencia No universo dos quadrinhos E isso cria Cada vez mais ruído Bem, tudo isso É o cenário De background Da Feiticeira Escarlate No momento que a gente Está acompanhando ela E aqui a gente tem Mais uma vez Essa interferência A história Que a gente vai acompanhando Nessas cinco edições É que a Wanda Está em uma cidadezinha Cria uma loja de mágica E aí ela vai ajudar Pessoas que vão Atravessar Uma certa porta Que tem dentro É a porta dos desesperados Que tem dentro Da sua loja Até tem a participação Do Pietro Na primeira edição Mas é só Uma pequena visita Uma participação especial Mesmo E aí Bem, isso aí vai remeter Obviamente a série Da Feiticeira Escarlate A Wanda Vision Que eu gosto bastante Mas vai fazer Essa referência E aí Nessa história Apesar Vai, vamos lá Apesar de tudo isso Eu acho que é É uma Eu gostei bastante Da história São Cada uma das edições Das cinco edições Que a gente tem aqui Mais ou menos Pode ser lida De forma independente A gente tem a primeira Que vai fazer a introdução Porque ela mudou para lá Mais ou menos Não vai contar tanto Mas ela muda para lá Tem essa última porta Que é a porta dos desesperados Como eu disse A porta de salvação Quando alguém está desesperado Entra em algum lugar Acaba saindo Nessa Na loja da banda E ela vai ajudar E é essa que é O O start De cada De cada desafio Que ela vai ter Para as edições seguintes A primeira é essa garota Que a cidade dela É dominada por um Por um demônio Mais ou menos Que é Que é seu prefeito da cidade Mas está dominando mentalmente Através de mágica A gente tem a participação E a apresentação Da Darcy A Darcy é aquela personagem Que aparece lá No universo cinematográfico Nas histórias do Thor E é que O Steve Orlando Resolveu colocar ela No universo Dos quadrinhos Eu até fui procurar Se ela não tinha aparecido antes Mas é a primeira aparição Nos quadrinhos mesmo Da Darcy É uma personagem de De suporte Legal Eu gosto mesmo Ela sendo toda sarcástica No Thor Já apareceu no WandaVision E agora está nessa Nessa série Foi quadrinizada Finalmente E aí está em primeira história Tem essa Esse cenário e tal E é aqui que vai ser apresentado E o vilão É esse carinha azul E aqui que vai ser apresentado Uma certa pedra Que impede Que não pode ser Manipulada Pela magia Da Wanda E obviamente Isso vai trazer problemas Para frente E isso vai ser investigado Nas histórias seguintes A segunda história Já começa Desde a última Da última página Esse gancho Que ela que deixa A Vivi Visão Pede ajuda para Wanda Porque ela está tendo pesadelos E aí É interessante Desenvolver Uma espécie de Familiaridade Entre as duas A Wanda Ela Ou a mãe Da Vivi Visão Ela foi construída A partir De Resquícios De memória E de Sentimentos Da própria Wanda Max Moff Da Feiticeira Escarlate Então De certa forma Ela é uma espécie de Matriz Ao mesmo tempo Ela é uma tia Ou qualquer coisa assim E aí Essa relação familiar Complexa De humanos Esquitozoides É desenvolvida Ou é pelo menos É comentada Nessa história Que vai entrar Nos Nos pesadelos Da Vivi Com mais Um demônio É essa revista Também Que tem essa historinha Especial Com a participação Da Da Aurora E é legal Essa relação Da Aurora Com a Com a Wanda Inclusive É nesse momento Que a gente descobre Que o Magneto Morreu Bem Pra quem não Estava lendo Os X-Men É a série Dos X-Men Vai Desenvolve Terceira Terceira edição Quem faz Participação Especial É a A Polaris Irmã Ou Meio-Irmã Da Da Fentecer Escarlate Dependendo do momento Cronológico Ou do momento Editorial Que a gente está Nesse momento Elas são Meio-irmãs Vão passar por uma aventura Num microverso Ou no pequeno verso Como tu coloca aqui Uma aventura mais capispada Mais reflexiva Na verdade Porque isso aqui É quase como Uma fábula contada Né Um livro ilustrado E aí a última história Né Que é a edição Número 4 e 5 Vai Vai Revelar Qual que é A da Darcy Por que que ela está Por que que ela Está fazendo essa parceria Com a Wanda A Wanda está protegendo ela De Amazonas Para ser Bem Bem resumido E não revelar tanto Enfim São 5 historinhas Ou 5 edições Em 4 histórias Principalmente Que mostram Um momento de redenção Da Wanda Onde ela não está Nos Vingadores Ela não está Em nenhum supergrupo Ela também não está Completamente biruta Querendo matar todo mundo E tenta usar Os próprios Várias vezes O subterfúgio dela Para vencer Esses oponentes É utilizar É utilizar as próprias perdas Os próprios traumas E aí Isso vai Fazer Acabar fazendo referência A toda a história Da Da personagem E tem Uma ameaça Ou pelo menos Uma sugestão Que o Magneto Ele vai retornar Para conversar Pelo menos Com a Feindiceira Escarlate Legal É divertido Gostei da história Ela é uma personagem Interessante Bastante complexa Por ter sido mexida Completamente Dentro e fora Das histórias Mas que aqui O Steve Orlando Ele consegue entregar Uma Um beabá Bem Bem divertido Como se fosse Um seriado Dos anos 2000 Que tem aquela Linha cronológica Se desenvolvendo Mas Cada episódio Pode ser visto De forma quase Que independente Que é meio que O monstro da semana E funciona bem Como o monstro da semana Enfim A última porta É o início De uma Nova Série De De encadernados Mas Legal Quero saber de vocês Vocês leram Feindiceira Escarlate Não leram Gostam da personagem Não gostam O que vocês acham Do Steve Orlando Inclusive da Sarah Pichelli Tem um traço Que eu já gosto E ela aqui Tá muito Tá muito legal É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presto Gaud Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Pro canal E tem o Fortaleza Quântica Que é aquele podcast Que eu Eu e o Rafael Principalmente O Multifaz78 A gente conversou Fez vários episódios Várias Entrevistas Tem muita recomendação Em cada um dos episódios Então eles são Atemporais De certa forma Porém Tá meio paradinho Tem uns 70 episódios Que vocês podem procurar No Spotify De qualquer outro agregador De qualquer outro agregador De áudio E depois Comentem aqui Se vocês querem mais episódios Do Fortaleza A gente vai tentar Fazer A gente quer muito Voltar É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos